Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Quiro Hoje vocês vão participar da primeira consulta do Renato Renatão, fala aí por que você procurou a gente Bom, eu estudo bastante com tecnologia Então eu passo bastante tempo sentado na faculdade, em casa E aí eu comecei a sentir umas dores aqui em cima, umas do mais no lombar E eu já tinha ouvido falar da Quero Quiro Então eu resolvi procurar vocês para ver se conseguia me ajudar nisso Perfeito Então aqui eu vou mostrar Eu vou pedir para você sentar na frente do computador Geralmente como você fica lá no seu trabalho, na sua casa, na sua facô Ó, legal Tenta relaxar bem, isso, perfeito Aqui a gente já pode notar que existe um pouquinho dessa curvatura, né? Pelo fato de a gente ficar muito tempo sentadinho O corpo começa a ser projetado para frente, né? E a gente pode ver que existe uma cifose Tanto na parte torácica alta quanto a cervical, ela é projetada para frente, né? E a gente pode ver que existe uma pressão muito forte no quadril Existe um espaço aqui, né? Então isso acaba segurando ali a região lombar E aí tendo tensões, dores E a gente pode ver na posição dos pés Olha como eles ficam flexionados Todo o peso está sendo projetado nessa região Não tem nenhuma distribuiçãozinha para lá para dar uma eliminada Então existe essa parte de ergonomia também Que a gente acaba começando a educar os nossos pacientes Para terem um melhor desempenho na hora de sentar E o que acontece? Como o corpo dele se acomodou assim ao longo de quantos anos? Você já mexe no computador? Já fica? Uns 10 anos para você Uns 10 aninhos já estão ali na frente do computador Então pensa Todo dia você estimula o seu corpo a se manter nessa posição Durante 10 anos Então o seu corpo se acomodou assim Rê, eu vou pedir para você Colocar os pésinhos mais para frente Isso Coloca o quadrilzinho mais para trás Isso E tenta elevar um pouquinho mais o peito e cabeça Um pouquinho mais Isso Eu consigo corrigir o Rê nessa posição Mas com o tempo você começa a se sentir desconfortável nessa postura Começa a sentir já um pouquinho mais de tensão Já que você sente que ele quer contrair Isso é tudo um quesito estrutural e funcional Da musculatura e das articulações Então hoje vai ser a primeira consulta do Rê Para a gente começar a adequar o corpo dele para uma postura melhor E ficar mais confortável nessa posição Vamos lá, Rêzão Bora lá Rêzão A primeira consulta dele A gente pode ver aqui Já na primeira consulta Que a perna direitinha dele está um pouquinho mais curta Isso já existe então uma distribuição de peso errado ali no quadril Pode ver que essa perna direita aqui Ela flexiona mais e a esquerda vai um pouco menos Então a gente vai trabalhar isso aí Aqui a gente já pode anotar um alinhamento já das pernas E na hora que flexiona A gente já consegue ver um equilíbrio maior das duas pernas conseguirem fazer a flexão mais equilibrada Aqui eu posso ver que tem já uma vértebra mão posicionada Então no caso aqui do Rê ele tinha uma C2 girada para o lado esquerdo e uma C6 girada para o lado direito compensando Então aqui eu consegui já identificar elas e corrigir para ele já começar a ter essa mecânica mais correta Isso a longo prazo vai fazer muita diferença no corpo dele Porque pensa assim, articulação mal posicionada, musculatura e tendões trabalhando errado Isso gera processo inflamatório E o corpo ele começa a se compensar nessa situação, nessa posição Para tentar dar um pouco mais de alívio para ele Por isso que é desconfortável ficar ereto Então a gente reposicionando essas estruturas A musculatura, os tendões começam a trabalhar de uma forma mais equilibrada E isso faz com que o corpo fique mais confortável na hora de ficar numa posição mais correta Então eu vou colocar o Rê na posição Naquela primeira posição que a gente colocou no início do vídeo Para ver se ele já consegue sentir alguma diferença na hora de sentar Lembrando que essa é a primeira consulta dele E o corpo dele está adaptado assim há 10 anos Em uma sessão a gente já consegue ver alguma diferença Mas ao longo do tratamento que a gente consegue ver realmente aquele resultado esperado E de estabilização para o corpo dele se adequar assim Sente um pouquinho diferente já do que a gente falou no início do vídeo Dá para sentir já que o pé já vai para frente, não fica mais tão atrás Ele não fica tão flexionado, você já sente que o corpo distribui o peso mais harmônico Então essa foi a nossa primeira consulta com o Rêzão Dá um salve, Rêzão, para a galera Se você gostou, conhece alguém que passa mais de 6 horas sentado durante o dia Marca essa pessoa, curte e logo logo a gente está de volta Marca r'' Marca немножat zoated Marca maci Marca Marca J'e vou